Após dois meses de jornada, é hora de voltar para casa. O Space Studios Programme 23 chegou ao fim depois de uma edição histórica. Foi a primeira vez que o evento foi realizado no Brasil e todos tiveram uma incrível experiência. O Brasil foi o país perfeito para essa escola, porque todo mundo estava muito bem-vindo. Foi uma grande oportunidade para mim. Eu acho que não tínhamos recebido a mesma quantidade de bem-vindos em diferentes países. São José dos Campos recebeu 300 pessoas de mais de 30 países diferentes e sediou diversos eventos abertos à população, como o painel de astronautas na Farmacom de Arena, que reuniu 5 mil pessoas e bateu o recorde de público da história do programa. O sucesso desse programa depende da cidade e da comitê local organizada. E esse grupo, este ano, fez maravilhosos criando momentos tão especiales e fazendo o trabalho necessário para transformar, talvez, um evento bonito em um evento espetacular. Então, muito grande kudos à municipalidade local aqui no São José dos Campos. Um dos ganhos que eu destaco é a própria interação que aconteceu entre o INPE, o ITA e a Prefeitura para a realização desse projeto. Nós conseguimos envolver muito a nossa comunidade local. Nossa avaliação é que o saldo foi muito positivo, mais do que a gente imaginava. Considerado o maior programa de estudos espaciais do mundo, o evento trouxe cientistas, astronautas e especialistas do mundo inteiro para a cidade e promoveu muita troca de aprendizados e culturas para os participantes. Foi uma experiência que eu tenho segurança para dizer que é única na vida, porque a gente aprende muito e a gente também conhece muita gente. Eu hoje, eu saio daqui com um network pelo mundo inteiro. Mais notícias você confere no site e nas redes sociais da Prefeitura.